Vamos continuar com informações ao vivo, porque Floripa está entre as dezenas de indicações que Santa Catarina recebeu por conta do selo Bandeira Azul, que é excelente para a gente. É ou não é, Alexandre? É verdade, é mais uma boa notícia, né? Aliás, Polito, são 49 indicações que foram aprovadas pelo júri nacional do prêmio Bandeira Azul em todo o país. E Santa Catarina teve 22 indicações aprovadas, ou seja, nacionalmente nós temos 49 candidaturas e Santa Catarina, só Santa Catarina tem 22, olha só que bacana, sendo 17 praias e 5 marinas, exatamente. Agora, a grande novidade para esse ano, aqui em Santa Catarina, é que três indicações entraram pela primeira vez, hein? Para concorrer ao selo Bandeira Azul. São elas a Praia Central em Bauneário Pissarras, o litoral norte aqui de Santa Catarina, a Praia das Cordas também aqui em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, e ainda uma nova marina, pela primeira vez está concorrendo também a indicação, que é a Marina Vila Real, que fica no município de São Francisco do Sul, litoral norte também. E além disso, tem duas outras praias que haviam perdido o selo Bandeira Azul no ano passado, mas que agora estão novamente concorrendo e já tiveram as suas candidaturas aprovadas, que são a Bacia da Vovó, a Praia Bacia da Vovó e a Praia da Saudade. As duas ficam no município de Penha, aqui no litoral norte de Santa Catarina também. Então são ótimas notícias, né? E também nós temos ainda a Praia de Itá, no oeste, né? Meio Oeste, oeste do Estado, que também está concorrendo agora ali pertinho do Rio Uruguai. Lembrando que a premiação vai ser agora depois da reunião do júri internacional, aí vai ser então divulgada a lista dos contemplados realmente pelo selo Bandeira Azul, que vai ser no mês de outubro, e a entrega mesmo do selo Bandeira Azul vai se dar então no dia 1º de novembro e a gente vai acompanhar de perto essa disputa, né, Polito? Com certeza. Obrigado, Alexandre, pelas informações. Santa Catarina tem muito a ganhar com essa história em turismo, em questões econômicas, políticas também, mas o legal é que a gente tem conseguido manter, né, manter a qualidade ambiental desses lugares que são todos paradisíacos e que só nos engrandecem, entregam qualidade de vida a quem vive aqui e também a quem vem nos visitar.